meu coração não foi sem sacrifícios mas prosperity ainda é nossa e aí e aí e aí e aí Amém. Amém. Bom, nunca que eu ia aceitar a derrota. Eu estou a caminho. Armada para a luta, camarada. Partiu. Nós chegamos perto, Coelho. Você conseguiu aguentar. Por pouco. Quanto tempo acha que vai resistir? Porque eu e a Mickey com certeza vamos querer dar o truco. Achei que tinha chegado a minha hora. Sabe o que podia ter por aqui? Um pouco de música, um pouco de dança. Sério, nada estraga mais o clima do que o silêncio. Os batedores me contaram que ainda tem os aparelhos de som antigos espalhados pelo condado. Veja se consegue achar alguns. Vai fazer a diferença. E eu sei que o pessoal daqui vai gostar. Já passei por coisa pior. Mais problemas! Vamos! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Estou trocando de lugar. Estou trocando de lugar. E vocês! Revenindo reforços! A merda! Vai! Vai! Desculpa, risco! Não! Não! A merda! Não! A merda! A merda! Não! Não me enxerga, não me preocupa! Desculpa! Desculpa! Valeu! Desculpa! F." Ai, Deusa. P Buffalocha! Não sou ela! Ok, conta comigo. Vamos precisar disso cedo ou tarde. Desliga essa porra de música. Vamos. 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 A defesa chegará um runway sergeant! A defesa chegará um runway sergeant! A defesaí nem a defesa! A defesaí neví nem a defesa. Perceí neve para que seja? Vamos, vamos... Não vai ficar... Peguei, não vai ficar... Vem! Vem! Vem, vem, vam! Vem! Vamos lá. 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 Vamos lá.